E aí pessoal, boa noite, são 10 e meia da noite, domingo, dia 23, chegou uma notícia para a gente aí que caiu algo ali na mata, não se sabe se é um avião, se é um helicóptero, provavelmente se for um avião de pequeno porte, se fosse de grande porte já teria sido anunciado aí nas televisões e nós estamos ainda aí perto do local, já estamos sabendo que a polícia já desceu para lá, alguns moradores do local são nossos conhecidos e mandaram a notícia nós estamos aí na SP-79, indo lá para o local que é perto da antiga fábrica e não se sabe ainda pessoal o que aconteceu, ou se ouviu um barulho bem grande e depois desse barulho um grande clarão e por um bom tempo aí ficou uma fumaça preta, então uma galera se juntou aí e entrou na mata para ir ver o que é, já fazem bastante tempo, já faz horas que eles entraram na mata e não voltaram ainda, então a gente está descendo lá para tirar algumas informações, falar com os policiais e também se tiver possibilidade de fazer umas imagens com o drone aí, o David está aí também, está aí o Dani, cadê o David? o David está lá atrás, tem luz aí mano, fala alguma coisa aí David? Boa noite meus amigos, é isso aí, recebemos aí a informação como dito e esperamos aí registrar belas imagens né, apesar de estar muito escuro, mas vamos tentar, tamo junto é, se for um avião que está ali não vai ser uma imagem bela né, mas vamos lá, vamos tentar gerar algum registro aí desse episódio aí, ok? Tamo indo! Boa noite povo lindo, como vocês estão, tudo bem? É o seguinte, nós estamos indo lá no local onde caiu aí esse suposto avião, helicóptero a gente não sabe ao certo né, e olha aqui com o que a gente se deparou, tenta, ó, encontramos aqui com o caminhão bombado, tá bem perigoso, tá vindo os carros aqui né, então olha só, a gente estava indo procurar uma coisa e acabamos aí encontrando infelizmente outra, tá, tá movimentado, tem alguns carros passando aqui, tá, algumas imagens rápidas pra vocês, porque a gente está indo lá no local aonde pode ser que tenha acontecido essa queda de avião ou de helicóptero, a gente não sabe, que Deus proteja o motorista que estava aqui, meus amigos, olha, eu estou aqui com o profissional aqui da seguradora, vamos ver se ele tem alguma informação, eu vou manter aqui o distanciamento, né? Tem uma carga de aço, a carga de aço que estava indo pra Sorocaba, Sorocaba iria fazer uma entrega em Minas Gerais, segundo o relato do motorista, que já foi socorrido, porém passa bem, ele vinha um carro ultrapassando aqui na curva, ele foi desviado desse carro pra não bater no carro, ele acabou jogando pro Ribanceiro aí, graças a Deus não teve ferido, porém sobrou o prejuízo da carga aí, e a seguradora nos contratou pra tomar conta do caminhão e da carga aqui, tá no local até a ritmação que eu vou na manhã, tá legal o que acontece, beleza, opa, vamos lá, agradeço aí a participação do amigo Rafael, profissional aí da seguradora, tem aqui outro parceiro também, qual que é o nome? O Irineu, o Irineu tá aqui também, então é isso aí pessoal, vou desligar o vídeo aqui, a gente tá correndo lá pro local onde caiu esse suposto avião, beleza? Isso aí pessoal, coloquei a blusa aqui porque esfriou, e olha só gente, de novo encontramos aqui um caminhão que quase tombou, graças a Deus, ó, ó, o motorista tá ali, graças a Deus, tá bem, tá tranquilinho, tá tudo jóia, a gente vai lá correr pro local, beleza pessoal? seu time! Ele falou o que é uma dreaming, saiu s Roger, o que é que eu já disse, irmário? Agora, vamos lá, vamos lá, haves de novo, vamos lá e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto